HA 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 PAY HA 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 AA HA 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 A HA 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 HAra HA 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 HA! This is problems Pikronomanica YouT PAY Eu te falei, tu não acredita O Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O Pernambuco vai comer tua periquita Essa novinha é louca Foi pro baile e perdeu a postura Essa novinha é louca Baile do Pernambuco perdeu a postura Vimama com M mama Pra fora lança ela joga bunda Vimama com M mama Pra fora lança ela joga bunda Vimama com M mama Pra fora lança ela joga bunda Vimama com M mama Pra fora lança ela joga bunda Vai Vai Macey Eu te falei, tu não acredita, o Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita, o Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita, o Pernambuco vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita, o Pernambuco vai comer tua periquita Vai, vai, ó, essa novinha é louca, foi pro baile, perdeu a postura Essa novinha é louca, baile do Pernambuco perdeu a postura De mama com em mama, ó, pra fora lança ela joga a bunda De mama com em mama, ó, pra fora lança ela joga a bunda De mama com em mama, ó, pra fora lança ela joga a bunda De mama com em mama, ó, pra fora lança ela joga a bunda Vai! Vai assim ó, vai assim ó, então vem Bunda, bunda, sobe, bunda, desce Bunda, sobe, bunda, desce Baile do trem, bala, feste A menina enlouquece Bunda, sobe, bunda, desce Bunda, sobe, bunda, desce Qual é? Vai marolar, bebê, fuma E taca pica nas mulheres Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Vai marolar, bebê, fuma